E a polícia prendeu 14 suspeitos de envolvimento em roubos de carros aqui na capital. As ações vinham de dentro do presídio. A operação Trenó aconteceu na manhã de hoje em vários bairros da capital e em presídios. 14 pessoas foram presas, 6 no centro de detenção provisória masculino e 2 no IPAT. A operação desarticulou uma quadrilha que fazia roubos de carros aqui na cidade de Manaus. Segundo a polícia, a ação era comandada por pessoas que já estavam presas dentro da penitenciária. O grupo já era investigado há 5 meses. Ao longo desse tempo, nós viemos prendendo alguns elementos por roubo a residência, roubo a veículos. E hoje, fim do, com cumprimento de 14 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Janderson Costa, de 22 anos, o Maluquinho, Jefferson da Silva, também de 22 anos, o Toro e Sérgio Henrique comandavam as ações de dentro dos presídios. Na operação, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, 6 munições intactas, um kit de adulteração de chassi, 5 celulares, um rádio de viatura e placas que seriam usadas na adulteração de veículos. Há empresas credenciadas para a confecção de placas do Detran, que aí, com certa facilidade, eles também conseguiam essas placas para colocar em carro roubado. Agora vamos falar de coisa boa. O sonho de jogar na Europa pode virar realidade para jovens aqui do estado. Pela terceira vez, a Escola de Futebol Real Manaus faz uma seletiva internacional. Quase 300 meninos se inscreveram. Parece até um treino comum, mas não é. Para eles, não é mesmo. É seletivo oficial, é sonho em jogo. O de jogar futebol profissional fora do Brasil. O Lucas Fabiano treinou muito, para chegar até aqui, claro. O que você acha que vai conseguir fazer aí para impressionar? Vários gols, eu acho. Hoje, ele e quase 300 meninos passaram por uma peneira. A avó do Lucas veio assistir e ficou na torcida. O que ele vinha dizendo até chegar aqui? Ai, tomara que eu passe na peneira, que eu quero ir embora. O sonho dele é ir embora. Eles foram avaliados em vários aspectos. Físico, técnico, tático e disciplinar. Daqui podem ser escolhidos os amazonenses que terão a chance de jogar futebol na Europa. Sabemos que o brasileiro, não há comparação, são os melhores. Então, o que nos preocupa mais é que a gente está tentando garimpar aqui. O garoto que sabe jogar sem bola, de cabeça erguida, bem posicionado. Então, seriam esses os critérios. A oportunidade é para clubes da primeira divisão do campeonato espanhol. Quem passar, viaja com tudo pago para fazer o teste lá, que dura 15 dias. Hoje, aqui em Manaus, eles jogaram dois tempos de 15 minutos. Ronald correu, chutou, não parou um minuto. Passar na peneira seria o melhor presente de Natal, né, Ronald? Eu quero jogar no Manchester United. É o teu sonho? Sim. O pai tem até pensado na ideia de ficar longe do filho. Essa parte é meio difícil, né, entendeu? Mas, se for o destino dele, eu pedi para ele se divertir. Essa foi a terceira seletiva feita pela escola de futebol Real Manaus, aqui na capital. E vamos ver como está a movimentação nos shoppings, como fica o horário de funcionamento. Começamos com a repórter Priscila Mello, que está em um centro comercial na Zona Leste de Manaus. Olá, Priscila. Nós estamos em um shopping da Zona Leste, aqui da capital. Por dia, passam cerca de 25 mil pessoas. Mas, com a chegada no Natal, a expectativa é que o movimento aumente para 30 mil. Dias 22, 23 e 24, os horários vão ser diferenciados. Nos dias 22 e 23, as lojas vão abrir uma hora mais cedo, 8 da manhã e fecham às 9 da noite. Já no dia 24, também abrem às 8 horas até às 6 horas da noite. Agora, vamos falar com o repórter Bruno Fonseca, que está em outro ponto comercial da capital. Bruno, é com você. Pois é, Priscila, a movimentação neste shopping aqui na Zona Norte da capital é grande. Cerca de 200 mil pessoas até o dia 24 de dezembro são esperadas. Olha só, várias lojas aqui fazem promoções de 30, 40 e até 50%. Tudo isso para atrair a clientela. Os horários do shopping também vão ser mudados, segundo o superintendente que está aqui ao meu lado, Cláudio Voso, tudo isso para atender esse grande público, né? Nós temos a expectativa, como você falou, de cerca de 200 mil pessoas, ou seja, uma média de 50 mil pessoas por dia passando pelo shopping. E em função desse grande fluxo de consumidores, nós estendemos o horário para esses dias até o dia 23, abrindo às 9 da manhã e fechando às 23 horas. E na véspera do Natal, abrindo às 8 da manhã até às 18 horas. Agora a gente vai com a repórter Priscila Gama, que está em um shopping da Zona Oeste de Manaus. Priscila. É isso mesmo, neste shopping aqui na Zona Oeste da capital, o movimento é intenso. Muita gente veio comprar presentes, roupas, calçados. Isso representa em torno de 8% no aumento do fluxo em relação ao ano passado. O que a gente nota é que já há uma especulação de compra. As pessoas procuram, estão pesquisando. A gente acredita que em torno de 5% no crescimento da venda. E por causa dessa demanda de consumidores, o horário de funcionamento das lojas precisou ser estendido. Até a véspera do Natal, dia 24, o atendimento vai ser até meia-noite. Bom para quem não tem tempo durante o dia, que agora vai poder sair do trabalho e comprar o que ainda falta. Agora, no dia 25, apenas a praça de alimentação e o cinema vão funcionar. Das 10 da manhã até às 6 horas da noite. Inclusive, Marcela, se você ainda não comprou os presentes aí dos filhos, da família, ainda dá tempo, viu? Eu volto com você no estúdio. Ok, Priscila. E a repórter Mariana Rocha está ao vivo em um dos maiores shoppings da capital. Vamos para lá conversar com ela ao vivo. Boa noite, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. A gente está aqui no shopping da zona centro-sul de Manaus. É um dos mais movimentados da capital. A gente deu uma voltinha por aqui agora há pouco com bastante dificuldade, porque o shopping está lotado. Está sendo até difícil aqui passar pelos corredores, obviamente, nessa semana de Natal. Há muitos consumidores vindo buscar os seus presentes e o shopping também oferece atrativos para esses consumidores. Tem um conserto de Natal gratuito todos os dias, às 7 horas da noite. Tem o Papai Noel, que vai estar aqui até sexta-feira, conversando com as crianças, tirando fotos, sempre de 1 da tarde até 7 horas da noite. Mas quem vai falar um pouquinho para a gente sobre esses atrativos, sobre essa movimentação é o superintendente Rodrigo Galo. Muito boa noite, superintendente. Como é que funciona tudo isso? Esse conserto gratuito atrai muitas pessoas para o shopping? Está bem lotado hoje aqui, né? É, exatamente. Esse ano nós procuramos inovar, trazer, além de uma promoção, uma premiação, como nós fizemos em vários outros anos, uma experiência para o nosso cliente, uma experiência natalina. Então, essa é a proposta desse ano. Nós temos todos os dias, às 7 horas da noite, desde o dia 1º, termina na sexta-feira, dia 23, uma apresentação de um balé, que percorre todo o shopping e termina no nosso cenário principal, que é a árvore de Natal. A apresentação toda tem luz, som, 10 bailarinos ao todo e é muito interessante. Duração toda de 1 hora. Muitas pessoas, em média, devem passar por aqui. O shopping tem horários diferenciados, né? Pessoal que trabalha aí até tarde, dá para vir comprar o presente de Natal? É, essa semana toda nós já começamos com o fechamento do shopping até às 11 horas, isso até hoje, quarta-feira. Amanhã, quinta e sexta-feira, nós fechamos à meia-noite e na sexta-feira abrimos às 9 da manhã, justamente para que o cliente venha no horário que o shopping não esteja tão agitado como é o caso dos horários mais estendidos. E no sábado, que é o nosso último dia antes do Natal, a abertura às 9 e fechamento às 18. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso, tá aí hoje, então, até às 11 horas da noite. Quem tá em casa aí, Marcela, que ainda tá pensando, ah, será que eu saio para comprar o meu presente de Natal hoje? Vem logo, que próximo à véspera de Natal vai ser bem mais difícil e até às 11 da noite ainda tem muito tempo para vir comprar o presente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Mariana Rocha, ao vivo de um shopping na Zona Centro-Sul. Bom, uma mãe de 23 anos foi presa por simular o sequestro do próprio filho e extorquir os avós, pais dela. São eles que criam o menino. Eram 4 da tarde quando a mãe chegou à delegacia. Para preservar a identidade da criança, nós não podemos mostrar o rosto dela. Segundo a polícia, ela teria simulado o sequestro do próprio filho de um ano e três meses para extorquir os avós do menino com quem ele mora. Primeiro, ela deixou a criança na casa de uma amiga da família, dizendo que iria resolver os problemas e voltaria logo. Depois ela me ligou, aí ela perguntou se o neném tava bem, eu falei que tava bem, que o neném tava dormindo. Aí ela falou que se fosse mais meio dia ela ia buscar a criança. Deu meio dia e nada de ela ir buscar a criança. A mãe chegou até a utilizar um batom para fazer uma maquiagem no olho da criança, como se fosse um hematoma feito pelos falsos sequestradores. Ela enviou, por meio de um número restrito, essa foto ao pai dela, avô da criança, para cobrar o resgate, no valor de 7 mil reais. Os avós da criança estavam em choque. O avô chegou a ler algumas mensagens de ameaças que recebeu da própria filha. Que a foto do seu neto, todo ferido, todo ferido dentro, ela mesmo fazia essas chantagem comigo. Qualquer erro, quem vai morrer vai ser sua mãe. Ele também conta que já iria sacar o dinheiro do suposto resgate. Chegou a pensar em pagar esse resgate para ter o seu neto? Pensei, claro, e aí ia tirar o dinheiro, vai tirar, vai pagar a bradela. Você não sabe a dor que o pai está sentindo. A delegada que investiga o caso deve falar sobre o assunto amanhã. O avô já adiantou que vai pedir a guarda do menino. A mãe, de 23 anos, tem um casal de filhos. O menino, de um ano e três meses, e uma menina de quatro. Ela está presa, acusada de extorsão e falsa comunicação. Esse mundo está perdido, né? O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê de novo amanhã, 18h15. Até lá.